E aí, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma gravação com um amigo meu, de coração aqui, chamado Leandro Chaves. E o que que tu vai tocar hoje pra nós aí, Leandro? Mal tocados. Ô, coisa linda. Só sofrência. As noitadas dos amigos tão ajudando, Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, Pra piorar é a quebra que a gente dança, A saudade bateu e você chorou. É, eu sei tá difícil, E se me perguntar, Como sei tudo isso? É que eu também passei, Por esses mal-lucados, Sofri em choro e me larga por, E não te esqueci, não, 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 também passei, E te liguei, levando fora de hora, E o que você tá fazendo agora? Ligando a cobra, Chorando, querendo me amar. Eita, que copo de cerveja! Que linda! Lindo! Valeu! Ó, fechou, fechou. Um abraço aí pra todos. Um abraço aí, Leandro. Um abraço aí pra toda, galera. É nóis! É nóis!